Depois de 34 anos de trabalho que correspondem a todas as fases de vivência deste órgão de soberania do Estado angolano, o deputado Lopo do Nascimento decidiu suspender o mandato renovado na sequência das eleições de 2012. O veterano deputado do MPLA não invocou as razões desta decisão. Muito obrigado porque, como sou hoje, também a todos devo. A eles devo a compreensão de que não tenho o monopólio da verdade e os outros não têm o monopólio dos erros. É, e entre os milhares de deputados que ao longo destes 34 anos permitiram que eu convivesse com eles, desejo hoje ressaltar três nomes. A população angolana é maioritariamente jovem, sendo que Lopo do Nascimento endereçou uma mensagem a esta camada da sociedade, realçando que o futuro do país aos jovens pertence. Vocês jovens não podem perder-se em discussões de infantário que apenas vos dividem e impedem posições e ações comuns em relação ao que é verdadeiramente importante para o futuro. Nesta intervenção algo surpreendente, Lopo Ferreira Fortunato do Nascimento apelou aos jovens para se entregarem nos projetos que visam a construção de uma nação. Os vossos pais, os vossos avós, meteram-se na trilha da libertação que levou à independência da África. Agora é a altura de vocês meterem-se na trilha da construção da nação. A nação não é de nenhum partido. É obra de todos e pertence a todos. E quanto mais um país africano avançar na construção da nação, menos será a possibilidade de surgirem as crises que têm afetado o nosso continente. Assim termina a vida política ativa de Lopo do Nascimento, com uma trajetória de mais de 50 anos, com destaque para a ocupação do cargo de primeiro primeiro-ministro da República Popular de Angola. Antes da independência, Lopo foi um dos três primeiros-ministros que estiveram à frente do governo de transição.